Que tiveram você aqui na comunidade Gratidão ao que a gente tem Conheceu o Raimundo? Conheceu o Raimundo aqui Na comunidade quando ele chegou O que evoluiu? E Deus, Raimundo, ele não Prepara os escolhidos Ou os não Não prepara, ou não escolhe os preparados Ele prepara Os escolhidos Deus, não escolhe os preparados Os sabidos, inteligentes, os falantes Ele prepara E ele prepara o Raimundo De uma tal maneira E quem viu o Raimundo chegar aqui Como eu vi Em momentos difíceis Que eu tive, ele chegou junto comigo Quando chegou dentro da comunidade Quando estava Crise, problemas aqui A gente chegava com a calma e a gente conseguia resolver O que conseguia fazer Gratidão é a palavra Mas não tem pra ser Daquele que chegou aqui, foi o Ivan Hilda O SCC Eu afastado do SCC Foi lá na minha casa Foi na minha casa Poxa, Raimundo Precisamos tanto de vocês Poxa, Raimundo Na hora que eu estou assumindo Poxa, Raimundo Dizendo que eu Não sou chateado Mas, poxa, Raimundo Ali do meu lado Estamos ali E Voltei um pouquinho A me engajar de novo Então São momentos Que a gente não esquece E que muitos E acontecem dentro da igreja Que a gente se chateia Que dói no coração Porque muitas vezes Às vezes É a vontade De Deus Que isso aconteça Pra que a gente aprenda Pra que a gente cresça Pra que a gente viva A gente aprendeu muito Levou muita pancada Levou muita pancada Aqueles que ficavam Nos últimos das festas Pra pegar as coisas Por isso que eu ganho Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade Pra viver no Teu amor Pra fazer Tua vontade Pra viver no Teu amor Eis-me aqui, Senhor